Olá pessoal, muito bom dia pra vocês. Hoje 11, ou melhor, 10, né? Hoje 11 de janeiro, perdão gente, lá vai eu, 11 de setembro, deixa eu só conferir direitinho aqui a data, né? 10 de setembro, segunda-feira, 11 de setembro de 2023, isso mesmo, tô me atrapalhando hoje. Vamos aqui para o primeiro comentário do nosso vídeo, semana começando, uma boa semana pra todos. E o assunto, bom, pra um governo que prometeu combater a corrupção, pra um governo que prometeu segurança, reclamou da violência, parece que tá agindo na contramão. Primeiro comentário do nosso vídeo, Admilson Santos, muito bom dia Admilson, espero que você esteja bem, meu amigo. Ele comentou aqui, ó, deputado americano disse que Brasil está mirando sanções dos Estados Unidos, porque estão se aliando a ditadores. Quero ver se o corrupto vai prender americano por causar sanções, né? Quero ver se os corruptos vão prender. Pois é, né? O Brasil é o governo Lula, Admilson Santos. Não tem o que esperar desse governo a não ser um alinhamento com ditaduras e países opressores, né? Falam tanto da opressão, dos direitos feministas, dos direitos isso, dos direitos... Mas se alia só com gente que vai na contramão, né? Dos direitos humanos e, enfim... E a militância, a militância, né? A militância continua aí, né? Tapando o sol com a peneira, fingindo que não vê nada, talvez não enxergue, né? Os olhos estão fechados. Moraes manda soltar Mauro Cidia após confirmar a delação premiada. Tá aí marcado o comentário. Quer dizer, aqui eles estão festejando, né? Enquanto o Lula se aproxima cada vez mais daquilo que vai na contramão do que eles pregam, né? Bom, vamos pra matéria. Olha só, que coisa interessante, né? Absurdo! Governo Lula corta 708 milhões de reais da verba para combate da criminalidade. Você não ouviu errado. Nós tivemos na eleição, nos discursos de campanha, né? Lula, Glaze e muitos outros, né? Da esquerda, de outros partidos de esquerda também, né? Que apoiaram ali o petista. Falando da violência no Brasil, falando que o governo Bolsonaro não investia na violência, ou no combate à criminalidade, que era um governo muito violento, que a criminalidade... Quando a gente ia para os números, e infelizmente esse é o grande problema do brasileiro, a falta de pesquisa, a falta de se orientar pela própria consciência, né? Ao invés de ficar se agarrando apenas ao que se diz na televisão, né? Eu sempre falo pra vocês, o que eu trago aqui, cara, não pega como verdade sempre. Vai lá, pesquisa pra ver se o que eu tô trazendo aqui bate com o que tá nos fatos. Eu sempre falo isso pra vocês, porque é o compromisso de quem traz a informação, né? É sempre dar o espaço pra que a outra pessoa do outro lado, por mais que eu coloque a minha opinião aqui, a pessoa do outro lado, ela tem que ter o poder de formar a própria opinião, seja a favor ou contra, né? Baseando-se no que eu trago aqui, ele tem o direito de basear dele lá, sendo a favor ou contra. E aí o mal do brasileiro é isso, ele não vai. E aí a gente via o ataque, né, criticando o Bolsonaro, falando da violência, das mortes, das mulheres. E quando a gente ia pra os números, a gente percebia o oposto. Nós tínhamos redução na criminalidade do assalto, do furto, né? Nós tínhamos redução nos crimes de arma de fogo, né? Nas saídinhas de banco. A gente teve redução nos sequestros contra a mulher, contra a criança. A gente teve uma redução muito grande. Até contra as pessoas LGBT, reduziu-se os crimes contra essas pessoas. Até isso, tivemos redução. Governo Lula entra, em menos de três meses a gente teve aumento dessa criminalidade. Nós estamos entrando no nono mês do governo Lula. E o que é que o governo Lula faz? Investe na segurança. Investe no combate à criminalidade. A gente vê o pessoal do Rio de Janeiro sofrendo. A gente vê São Paulo, né, passando por momentos complicados. Parabéns à Operação Escudo. Meteu fumo, né, em muitos CPFs. Prendeu outro bocado. Parabéns. Foi muito criticado aí pelo pessoal dos direitos humanos, né? Eu, essa semana, eu vi um vídeo, né, que um policial, acho que é sargento, tô lembrado agora, da PM, foi morto. E os bandidos estavam dançando, cara, em volta do corpo do cara. Eu não vi ninguém dos direitos humanos ir lá criticar como fizeram com a operação lá em São Paulo, que o Tarcísio mandou um bocado pra Caixa Prego. Que lá fora, é porque a ação foi muito excessiva, foi muito não sei o quê, isso daí é uma violência, não sei o quê. Aí vem os direitos humanos, bichinhos, meninos. O sargento foi morto, os bandidos estavam lá, tripudiando. O cara tava chegando em casa, se me falha a memória, né? Foi abordado lá, pá, mataram ele. E ficaram dançando em volta do corpo. Cadê os direitos humanos? Porque essa família, essa vida não tem valor. Então, quando a gente olha pra o contexto desse governo que defende criminosos, que os direitos só servem pra criminosos, e quando a gente vê esse governo tirando dinheiro pra combater os criminosos, a gente só entende, só tem uma coisa na nossa cabeça que explica. É um governo que apoia. É um governo que quer ver o avanço desse tipo de situação no Brasil. Eu não consigo ver outra explicação. A gente tem aí, ó, o governo Lula separou 32 bilhões, olha só, gente, presta atenção. Separou 32 bilhões de reais pra negociar com o Congresso, das emendas para lamentar. Lembram do orçamento secreto que era crime, que no governo dele não ia ter? Pois é, tem 32 bilhões já separado, pô. Tá aí pra todo mundo ver na mídia. Tá na LDO. E a mídia é calada agora. Era crime. Bolsolão, bolsolão. A gente tá vendo aí o verdadeiro crime acontecendo na cara de pau e ó... Aí eles pegam, tem 32 bilhões pra poder colocar lá, mas não tem 700 milhões. E tiram 700 milhões, na verdade, pra combater o crime. Quer dizer, parece, gente, que mais importante é comprar o Congresso do que combater a corrupção, combater a violência, combater o crime em defesa do cidadão. Vocês perceberam que tudo que esse governo faz, a educação, a saúde, esses dias, tiveram um corte de 300 e poucos milhões, 400 e poucos milhões o outro. Mas 20 milhões em 2019 foi um apocalipse no mundo, quando o Bolsonaro, naquela lei de discricionária lá, aquele negócio de discricionário, né? Cortou lá 20 milhões, por conta que o negócio tava osso. Foi uma necessidade, depois conseguiram resolver. Mas, ah, a imprensa caiu de pau. Foi, meu Deus do céu. Foram até pras ruas fazer greve. Cortaram, dessa vez, mais de 300 milhões nesse governo. Ninguém fala nada. Agora, 700 milhões no combate ao crime e o silêncio sepulcral da mídia. E aí eu começo a pensar, pra que se tirar dinheiro dessas áreas? Sendo que você tá colocando bilhões em outras áreas, que não são áreas importantes ao povo. E só tem uma explicação, gente. Nós existimos pra bancar o governo. Devia ser o contrário, sabe? O governo é quem deveria bancar, gente. Não, não. Somos nós que bancamos os ideais do governo. Nós elegemos um governo que o papel dele é viajar, gastar a vontade, gastar a vontade e ainda deixar a gente desprotegido. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos na descrição do Chave Pix. Seja você um patrocinador do nosso canal, é o nosso e-mail como chave aqui embaixo. Dá um pulinho lá, pega aí, ajuda. No final da descrição, gente, link para as nossas redes sociais, Twitter, Trends. Segue a gente, que a gente precisa muito da sua ajuda ali, né? Fortalecendo as nossas redes sociais. E tem as nossas lives todos os sábados, às 20 horas, onde o seu... 20 horas e 30 minutos, onde o seu comentário aqui ganha voz e a gente bate aquele papo show de bola. Bom, vamos pra matéria, né? A proposta de orçamento para 2024 do governo federal cortou em 31,5% os recursos voltados a ações de prevenção e enfrentamento à criminalidade de desenvolvimento de políticas de segurança pública. Enquanto em 2023 o Poder Público teve 2,244 bilhões de reais para essas finalidades, para o ano que vem, a previsão é de que a verba seja de 1,536 bilhões de reais, uma redução de 708 milhões de reais. O R7 fez o levantamento, tendo como base a Lei Orçamentária Anual, LO, de 2023, e o Projeto de Lei Orçamentária Anual, PLOA, de 2024, enviado pelo governo ao Congresso Nacional no fim de agosto. A Programação Financeira da União tem ao menos 4 tipos de ações orçamentárias voltadas a programas para aperfeiçoar a segurança pública e o combate à violência. Uma delas é controlada diretamente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e é identificada pelo nome Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade. Bom, o nome é bonitinho, né? Pena que a prática não. Essa ação é a que tem maior redução prevista para 2024. De quem é esse ministério? Flávio Dino. Neste ano, a Passa reservou 427,4 milhões para essa despesa. Para o ano que vem, os recursos são estimados em 536,3 mil reais. Um corte de 99,8%. Eu vou ler de novo, gente, porque eu acho que eu li errado. Não é possível. Essa ação... Presta atenção. Esse trem aqui é do Ministério da Passa do Flávio Dino, hein? Presta atenção aqui. Ministro da Justiça, o cara que deveria... Eu vou ler devagarinho. Essa ação é a que tem a maior redução prevista para 2024. Neste ano, a Passa reservou 427,4 milhões para essa despesa. Para o ano que vem, os recursos são estimados em 536,3 mil reais. Mas, prestem atenção, não é milhão. É mil, cara. Um corte de 99,8%. Esse governo está pensando na tua segurança? Esse governo está pensando na segurança dos teus filhos que vai para a escola? Está pensando na segurança da tua esposa que vai buscar, às vezes, os teus filhos? Ou que vai trabalhar? Ou que vai para um salão de cabelilheiro? Vai no mercado? Vai andar com as amigas? Vai sair um pouco? Vai para um cinema? Está pensando em você que vai trabalhar, o pai de família que levanta de manhãzinha, vai trabalhar, ralar o dia inteiro para trazer o sustento para a família? Você acha que esse tipo de governo está pensando em você? Com esse tipo de corte? A impressão que a gente tem é que eles querem que a criminalidade aumente no Brasil e as pessoas virem refém da bandidagem. Os recursos do Ministério servem para ações como implantar e fomentar projetos de estruturação e modernização das polícias militares e civis, perícias criminais, corpos de bombeiros militares, guardas municipais e unidades de apoio à segurança pública, em especial na região de fronteira e divisas. Eles também são aplicados no apoio a atividades e serviços considerados imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas do patrimônio público. Ou seja, veja de onde é que eles estão tirando. Gente, é do ponto-chave. Estão sucateando de novo as nossas polícias, os nossos bombeiros. Eu falei muito sobre isso que o PT fez lá atrás. Está voltando a fazer de novo. Está voltando a fazer de novo. A verba pode ser usada ainda para Desenvolver, implementar e manter o Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública e outros sistemas estatísticas. Induzir e apoiar projetos de prevenção social à violência. Desenvolver projetos estratégicos de aperfeiçoamento tecnológico dos órgãos de segurança pública. E fomentar e fortalecer a atividade de inteligência nos diversos órgãos ligados à segurança pública. Fundo Nacional de Segurança Pública, PF e PRF. Vamos lá. Outra ação orçamentária, intitulada Implementação de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade, é mantida com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Para 2024, o governo também prevê reduzir a verba destinada ao programa. Este ano, o fundo teve, presta atenção, R$ 893,5 milhões. Para o ano que vem, os valores são estimados em R$ 683,2 milhões. Gente, com Janja na parada, gastando horrores na lua de mel dela com Lula para cima e para baixo, que é uma lua de mel que nunca acaba. Com o Lula gastando horrores por aí afora. Com esse governo derramando dinheiro no Congresso. Cara, é disso pra frente. Prioridade deles não é o povo. A terceira ação orçamentária de responsabilidade da Polícia Federal é chamada Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União. Assim como as duas primeiras, a previsão de corte para 2024. Enquanto neste ano foram reservados R$ 465,9 milhões de reais para essas finalidades, para 2024 a previsão é de R$ 290,9 milhões de reais. Quase a metade. Caiu quase a metade. Fagundes, mas por que esse ano eles deram um valor? Porque a lei orçamentária foi aprovada ainda no governo Bolsonaro. Ela foi criada ali, ela foi baseada em cima do governo Bolsonaro. Por isso que ela veio alta. Agora, essa de 2024 é nesse governo. E aí, queridão? A única ação orçamentária que não tem previsão de corte é a policiamento, fiscalização, combate à criminalidade e corrupção que fica a cargo da Polícia Rodoviária Federal. Segundo o orçamento elaborado pelo governo, no ano que vem os recursos são estimados em quase R$ 561,4 milhões de reais. Em 2023, a PRF teve cerca de R$ 457,4 milhões de reais para as ações. Os recursos destinados à corporação são aplicados em aquisições de viaturas operacionais e de apoio operacional a aeronaves, veículos de uso especial, armamentos, coletes e capacetes balísticos. Equipamentos para uso em fiscalização, equipamentos para resgate, equipamentos especiais para uso em atividades correcionais e inteligência policial e demais equipamentos para outras atividades operacionais e de apoio operacional. Agora, vamos lá, gente, ao que diz o Ministério da Justiça, hein? O R7 pediu uma manifestação do Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre a redução do orçamento para combate à criminalidade. A pasta respondeu que os dados apresentados pela reportagem incluem nos valores de 2023 as emendas parlamentares, o que traz desigualdade entre as amostras comparadas, uma vez que a PLOA 2024 se encontra em trâmite no Congresso Nacional e ainda será objeto de emendas parlamentares. Tá aí. Essa foi a conversa do... Quer dizer, eu não entendo. O governo manda um negócio faltando os pedaços e quem corrige é o Congresso. É isso que ele está querendo dizer? Ou será que são as negociações? Ele manda faltando um pedaço para poder gerar a possibilidade das negociações e aí o derramamento da bufunda. Esse é o governo, gente, que nós temos. 32 bilhões para emendas. O resto aqui... Vamos para os comentários, né? Para a gente finalizar a matéria. Ai, Venâncio comentando aqui, deixa eu ver. Obrigada, Príncipe. Salvou sua carteira. Príncipe da Arábia Saudita cancela a reunião com o Lula no G20. Pois é, esse escapou por pouco. Por pouco, viu? Mais um pouquinho, ficava sem a carteira de ouro dele. Ai, ai, Sueli, Sueli comentando aqui. Príncipe não conversa com o pé de pinga. Eita, pinga. O povo não dá uma palavra pelo homem, viu? Príncipe da Arábia Saudita cancela a reunião com o Lula no G20. Próximo. Agora é nós. Deixa eu ver esse aqui. Ah, esse aqui já foi. Marcar aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Esse aqui já foi. Esse foi o último comentário. Por isso que ele voltou. Bom, tá aí os comentários. Daqui a pouco a gente volta com comentários atualizados. Um abraço. Fiquem com Deus. Fui. Essa foi boa.